Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou sentir saudade dessa casa No começo eu não gostava Mas depois me acostumei Minha bonequinha Ei, 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 ei Ó Sabe o que? Todo mundo se acostuma com boa vida Vou também ficar com saudade da dona Paula Ó Se tem saudade, você vem aqui Visita ela todo dia, pronto Mas a minha mãe quer mudar pra outra cidade Eu não quero mais morar em Curitiba, tis é? É Esse é uma pena, sabe? Que eu vou sentir muitas saudades de minha bonequinha Você não vai com a gente? Não pode, sabe? Sabe, minha casa aqui Minha vida aqui E eu trabalho aqui Precisa fazer brinquedas pra minhas freguês aqui, não? Você vai acordar de você e mim? Esse vai ser muito difícil, sabe? E eu vou ficar com... Com muitas saudades de Lalesca Vai ficar com muita saudade de mamãe de você É... Quem sabe, ó Um dia A mamãe de você, não? Resolve e volta outra vez aqui pra Curitiba Você reza pra isso acontecer, tá? Tá E eu vou rezar Vai rezar bastante Ai, 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 ai O que você tá fazendo aí? Nada A senhora deseja alguma coisa? Eu não Quero nada Eu tô... Tô aqui olhando Os objetos bonitos Coitada de Dona Paula, né? Tá vendendo tudo É, filhada Ainda bem que ela tá conseguindo vender tudo, né? Tudo coisa boa Sabe por que eu chego a pensar Que eu tenho mais pena dela do que de mim? Não Porque a gente vai perder o emprego, né, gente? Mas não fala assim, que isso? Não se preocupa Sempre vai ter algum lugar pra gente arranjar emprego Que isso? É, emprego não vai voltar, feriado Mas pagar o que ela paga Vai ser bem difícil Ainda mais na crise de hoje, hein? Claro Ou você acha que vai ter outra casa grã-fina Que pague o que a Dona Paula paga? Não, mas não é dinheiro que importa E a consideração? Patrô igual a Dona Paula A gente não vai conseguir mesmo Obrigado Obrigado, Elisema O que é que esta criatura está fazendo aqui na minha casa? Pode deixar A sua presença aqui nessa casa não é agradável Por favor, vá embora Escuta aqui, o leilão é público, tá legal? E se tentar me expulsar, eu falo com o delegado aí Você não tem dinheiro pra dar o lance Vá embora daqui, por favor Mas eu tenho olhos pra ver Isso tudo aqui era do meu homem Será que eu não posso olhar pela última vez as coisas do Jorge? Não Não, 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 não Isso é engano, isso é engano Isso, esta peça não está no leilão Isso eu separei pra mim Sim, a Dona Paula está certa Este vaso não faz parte dos itens do leilão Mas, desculpe, senhor Estranho O que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora reconhece esta arma, Dona Paula? Isso é um revólver, senhor? Eu não sei como é que isso foi parar aí Eu acho que a senhora tem que dar algumas explicações O senhor está insinuando que eu tenho alguma coisa... Não, 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 eu não estou insinuando nada Por favor, a senhora queira me acompanhar O que é isso? Como assim? O senhor venha comigo Que absurdo Você... Quem é que é isso? Você... Você...